Oi pessoal, a receita de hoje vai ser um bolo de chocolate sem glúten. É bem simples, não vai nenhum tipo de farinha. O que vai aqui nesse bolo são esses ingredientes aqui que eu vou falar. São 6 ovos, 100 gramas de coco ralado, 4 colheres de açúcar, o açúcar você pode substituir por açúcar mascavo, 4 colheres de cacau 100%, 1 colher de fermento para bolo, 2 colheres de manteiga, manteiga você pode colocar aí óleo de coco no lugar da manteiga. E vamos bater aqui no liquidificador os ovos por 5 minutos, somente os ovos por 5 minutos. Já bati por 5 minutos os ovos, agora vou colocar aqui o açúcar, o cacau, e a manteiga também. E agora a gente vai tampar e bater por 3 minutos, essa mistura aqui. Bom gente, já bateu aqui, agora eu vou colocar aqui nesse recipiente de vidro. Bom, agora eu vou colocar o fermento, e o coco ralado. E vamos misturar aqui bem, para misturar bem o fermento. É uma receita bem saudável para quem quer fazer dieta e não quer comer trigo, né, glúten, qualquer farinha que contém glúten. Então essa aqui é uma ótima receita. E é bem simples de fazer. Prontinho, agora a gente vai colocar aqui nessa assadeira. Essa assadeira é de 25 centímetros aqui. Eu antei ela com óleo e passei o chocolate. Então agora a gente vai colocar aqui a nossa massinha. Bom gente, está aqui na forma já o bolo, agora a gente vai levar ao forno. O meu forno aqui eu vou assar ele entre 220 a 240. Vai ficar mais ou menos de 30 a 40 minutos. Vai depender muito do seu forno. Enquanto eu bati o bolo, já deixei o forno aquecendo. Então é isso. Vamos lá colocar para assar o nosso bolo. Bom pessoal, o nosso bolinho aqui já assou. Olha como ele ficou, ele não cresce muito, né, porque não tem farinha. Então agora a gente vai colocar uma caldinha em cima. A gente fez aqui uma caldinha com chocolate. Um cremezinho. Então agora eu coloquei a caldinha. Vou colocar um pouquinho de coco por cima. Então agora eu vou cortar um pedacinho do bolo para vocês verem como ficou aqui o nosso bolinho. Vou cortar aqui para vocês verem como ficou a textura aqui do nosso bolo. Fica bem macio. Olha gente, que delícia. Com essa caldinha e esse coco ralado em cima, fica maravilhoso. Bom pessoal, essa foi a dica de hoje. Bolo de chocolate sem glúten. Ótimo para quem faz dieta. Compartilhe o vídeo se vocês gostaram aí do vídeo. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Deixe seu comentário. Clica no sininho para eu estar recebendo mais receitas. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!